Na primeira rodada que foi a abertura, aqui em Antugars, nós enfrentamos a equipe do Real Clube e aí fomos derrotados nas três categorias. Embora foi um jogo equilibrado, eu acredito, mas o placar não foi bom para a gente. Só que daí agora nós jogamos sábado passado agora em Perolândia, fomos lá novamente com as três categorias, sub-14, sub-12 e sub-10. E no sub-12 e no sub-10 nós conseguimos sair vitoriosos de lá e no 14 infelizmente não. E agora esse próximo sábado aqui em Antugars, dia 8, nós vamos receber a equipe de Chapadão do Céu. É importante a gente destacar que quanto mais rodadas vão acontecendo, a criançada vai se familiarizando com a competição, né professor? Isso Luiz, é isso aí. Nós já tínhamos uma categoria, sub-11 que já vinham jogando campeonato lá em Rondonópolis e agora essas três categorias tem alguns meninos que não jogaram ainda, alguns já jogaram. Então assim, os meninos que já estão mais familiarizados, como você disse, que é o 12 e o 10, eles jogaram bem lá, já deu para notar uma diferença bastante grande em termos de experiência, ficar nervoso no jogo, essas coisas já evoluíram bastante nesse aspecto. E é importante a gente destacar mais uma vez para a população de Antugars acompanhar, né, vir torcer pelas nossas crianças no próximo sábado. Sim Luiz, fica o convite para toda a população, né, vir aí sábado, às três horas da tarde, aqui no Campão, aqui no Jonas Pinheiros, vir prestigiar, acompanhar. A primeira rodada que nós fizemos aqui foi muito bacana, a torcida compareceu, foi um evento assim, para a cidade, foi muito bom para os pais, para as crianças, foi muito bom também. E aí vai estar aqui novamente as barraquinhas, né, vendendo as coisas, é bom para a gente poder levantar um dinheiro para o projeto, então fica o convite a toda a população. Então, vamos lá, vamos lá.